O primeiro-ministro revelou que estão a ser estudadas três novas ligações ferroviárias entre Portugal e Espanha a partir de Aveiro, Faro ou Elvas e Porto ou Bragança. Na Cimeira Ibérica em Faro, Luís Montenegro não definiu prazos, mas afirmou que as ligações estão a ser analisadas. Na Cimeira Ibérica que decorreu esta quarta-feira em Faro, Luís Montenegro deixou claro em nome do Governo que a prioridade ferroviária continua a ser a ligação Lisboa-Porto, Vigo e Madrid, na qual já foi adjudicado o primeiro troço. A segunda prioridade passa pela ligação Lisboa-Madri via Évora-Badajoz. Há as ligações ferroviárias de alta velocidade, deixar claro, e ferroviárias como um todo, deixar claro em nome do Governo português, que a prioridade do Governo português é a ligação Lisboa-Porto-Vigo-Madri. É a prioridade do lado português, já adjudicámos o primeiro troço desta ligação e queremos até antecipar o calendário na medida do possível. A segunda prioridade é a ligação Lisboa-Madri via Évora-Badajoz. Há um primeiro troço que já está no terreno. Em paralelo, o Montenegro sublinhou que o objetivo é conciliar a terceira travessia sobre o Rio Tejo, em Lisboa, com a construção da ligação em Évora, em alta velocidade. Segundo o primeiro-ministro, é um processo que corre em simultâneo com a construção do aeroporto de Lisboa. E há a necessidade agora de conciliar a terceira travessia sobre o Rio Tejo, em Lisboa, com a construção da ligação em Évora, em alta velocidade. É um processo que corre em simultâneo com o processo da construção do novo aeroporto de Lisboa. A novidade passa por três ligações ferroviárias que, segundo o Montenegro, são a vislumbrar para o futuro. E depois há três outras ligações ferroviárias que estamos a vislumbrar para o futuro. Uma, a operabilidade entre a ligação de Aveiro e Salamanca, e depois duas que estão em estudo para poderem ser aprofundadas nos próximos anos. A ligação de Faro-Uelva-Sevilha e a ligação de Porto-Bragança-Zamora. Para além das ligações entre Portugal e Espanha, Montenegro e Sanchez revelaram que vão subscrever uma carta ao seu homólogo de França para poder levar a cabo a interligação ferroviária de passageiros e mercadorias entre a Península Ibérica e o centro da Europa.